Até onde se sabe, a Mesoamérica, ao lado do crescente fértil e do extremo oriente da Ásia, é um dos três lugares do mundo onde a escrita parece ter surgido de maneira espontânea. Dependendo da maneira como se conta, é possível enumerar pelo menos cinco ou seis sistemas de escritas mesoamericanos diferentes, os quais se desenvolveram em épocas distintas, desde por volta de 1000 a.e. até os tempos da chegada dos europeus ao continente americano e a por volta de 1500 da nossa era. Na América do Sul, a escrita propriamente dita nunca surgiu. O que as civilizações andinas desenvolveram, que chega mais perto disso, foram os quipos, um criativo instrumento usado para o registro de informações numéricas e contábeis. Os quipos consistiam em fileiras de cordões paralelos, nos quais eram feitos nós, onde cada tipo de nó, cada localização do nó e cada cor do cordão indicavam diferentes valores numéricos e itens contabilizados. E para saber mais sobre os quipos e sobre os sistemas de escritas mesoamericanos, é só ficar comigo até o final do vídeo. Esse é o quarto vídeo da série sobre a história da escrita, no qual irá abordar o surgimento da escrita nas Américas. Olá, eu sou o Ângelo Henrique Simons e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E se você já é inscrito, você pode também se tornar um membro do canal. Como membro, você palpita na escolha dos temas dos próximos vídeos, tem acesso a benefícios exclusivos, abre as portas para que o conhecimento chegue até você e apoie a produção de conteúdos daqui do canal. E se você gostar desse vídeo, saiba que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas, sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. Os primeiros sistemas de escrita da Mesoamérica Os cientistas ainda discutem onde e quando a escrita surgiu pela primeira vez na Mesoamérica. Embora o tema ainda seja alvo de acalorados debates, parece haver um entendimento entre os especialistas indicando que toda a subsequente escrita mesoamericana possivelmente tenha se originado e se desenvolvido a partir de um sistema pictográfico, desenvolvido pelos Olmecas, a primeira civilização a surgir nas regiões da América Central. De maneira mais ou menos geral, é aceito que essa possível protoescrita Olmeca talvez tenha sido o ponto de partida que deu impulso ao surgimento dos posteriores sistemas de escrita mesoamericanos. A existência do sistema de protoescrita Olmeca se baseia em um achado arqueológico conhecido como Bloco de Cascarral, o qual apresenta um total de 62 glifos pictográficos, organizados de forma que as sequências parecem concebidas como unidades de informações independentes, sem evidências claras de uma organização geral. Esse achado foi esculpido em um bloco de pedra medindo cerca de 36 por 21 por 13 centímetros e pesando cerca de 11,5 kg e foi datado em torno de algum momento próximo a 800 AS e é classificado por alguns pesquisadores como a mais antiga evidência de uma protoescrita pré-colombiana. Muito embora essa visão não seja consensual. Mas, para esses pesquisadores, o Bloco de Cascarral é uma representação clara e inequívoca de um sistema de escrita pictográfica, indicador de um pensamento sofisticado e abstrato, evidenciando uma ancestralidade que conecta os símbolos pictográficos produzidos pela antecessora civilização ou meca aos posteriores sistemas de escritas mesoamericanos, que surgiram na sequência da passagem do tempo. Quase três séculos depois do Bloco de Cascarral ter sido esculpido pelos ou mecas, essa civilização começou a entrar em declínio, justamente numa época em que a civilização zapoteca começava a florescer. Em meados do primeiro milênio AEC, os primeiros registros de um sistema de escrita utilizado pelos zapotecas começaram a surgir na região de Monte Albão. Até a descoberta do Bloco de Cascarral, a escrita zapoteca figurou como a mais antiga forma de escrita do continente americano, tendo sido utilizada até por volta do ano 900 da nossa era, já no fim do período clássico das civilizações mesoamericanas. O sistema de escrita desenvolvido pelos zapotecas é frequentemente composto de imagens e foi utilizado para a produção de informações relacionadas a calendários, para indicar pessoas e objetos, para narrar conquistas e feitos de governantes e para descrever sacrifícios de inimigos. Atualmente, são conhecidos mais de 100 glifos associados a esse sistema de escrita. E embora a escrita zapoteca ainda não tenha sido decifrada, acredita-se que tenha sido um sistema logossilábico, no qual cada glifo pode representar tanto um som como uma ideia e sabe-se que era lido em colunas de cima para baixo. Mas cerca de um século depois do surgimento da escrita zapoteca, a escrita ístimica começou a ser desenvolvida na região do ístimo de Terruan Tepec, o local mais estreito do moderno México, onde o Golfo do México e o Oceano Pacífico encontram-se separados pela menor distância, que é de cerca de 215 quilômetros. A escrita ístimica parece ter sido utilizada por quase um milênio, desde por volta de 450 AEC até por volta do ano 500 da nossa era, principalmente pelos epiomecas, uma população de cultura herdada dos omecas e que existiu na Mesoamérica dentro desse intervalo de tempo associado ao uso da escrita ístimica. Embora a escrita ístimica ainda não tenha sido decifrada, os pesquisadores também encontram nela elementos com referência a informações de calendário. Esse sistema de escrita era lido em colunas, de cima para baixo, tal como nos sistemas zapoteca, e costuma ser apontado como o predecessor direto da escrita maia, com quem apresenta forte semelhança na sua forma de estruturação, uma vez que ambos os sistemas empregam um conjunto de caracteres logográficos e outro conjunto de caracteres silábicos. As evidências parecem indicar uma longa sequência de aperfeiçoamento da escrita mesoamericana, na qual diferentes povos, em diferentes épocas, deram a sua contribuição para o aprimoramento dos sistemas de escritas. Dentro desse contexto, a protoescrita pictográfica ou meca parece ter sido a base para o desenvolvimento da posterior escrita logossilábica zapoteca, a qual parece se relacionar com o surgimento da subsequente escrita logossilábica ístimica, que, tudo indica, culminou com o desenvolvimento da escrita maia, que surgiu nas planícies baixas da península de Yucatán, em algum momento próximo a 300 AEC. O Sistema de Escrita Maia A escrita maia representa o apogeu do desenvolvimento da escrita pré-colombiana e, atualmente, figura como o único sistema de escrita mesoamericano já decifrado. As evidências demonstram que essa escrita, também chamada de hierógrafos maias, parece ter sido utilizada desde o século III AEC até por volta do século XVII da nossa era, numa época posterior à chegada dos conquistadores espanhóis. O domínio sobre o uso da escrita maia parece ter começado a decair ainda no final do século XVI, mas um renovado interesse emergiu, em consequência, dos relatos sobre a existência de imponentes ruínas deixadas por essa civilização. Quando chegaram nas antigas terras maias, os exploradores europeus do século seguinte viram, na destacada estética dessa escrita, elementos que os remeteram aos hierógrafos egípcios, dando-lhe o nome da escrita hierógrafa, muito embora não haja qualquer relação entre os dois sistemas. Os esforços para decifrar essa língua começam a render frutos ainda no final do século XIX, quando os pesquisadores começaram a identificar fragmentos de textos relacionados à astronomia, a informações de calendários e aos numerais presentes na escrita maia. Ao longo do século XX, a compreensão desse sistema de escrita evoluiu lentamente, até a década de 1980, quando ficou claro que a maioria dos símbolos desconhecidos formavam um silabário, e a partir de então, o progresso na decifração dessa escrita começou a avançar rapidamente. Atualmente sabemos que a escrita maia também foi uma escrita logossilábica, assim como as anteriores escritas zapoteca e ístmica, de forma que a escrita maia também fazia uso de uma combinação de logogramas e de sinais silábicos. Os elaborados glifos da escrita maia foram registrados em esculturas feitas em pedras e madeiras, esculpidas ou pintadas em pedaços de cerâmicas, paredes e estuques, e desenhados em códices de papel produzido a partir de uma fibra vegetal local. Muitos glifos que foram modelados ou esculpidos também foram pintados com cores vivas. Mas, na maioria dos casos, a pintura não resistiu à passagem do tempo e não chegou até os nossos dias. São conhecidos cerca de 700 glifos diferentes da escrita maia, dos quais cerca de 75% já foram decifrados, todos presentes nos cerca de 7 mil textos conhecidos. Os glifos individuais podiam representar um morfema, uma sílaba ou ambos. E, da mesma forma, glifos diferentes parecem ter sido utilizados para representar a mesma coisa. A escrita maia era frequentemente feita em colunas de dois glifos, com a ordem de leitura sendo feita da esquerda para a direita e de cima para baixo. Ao contrário da maioria dos outros sistemas de escritas conhecidos, a escrita maia não parece ter surgido nem se desenvolvido a partir da necessidade de registrar transações comerciais ou administrativas, mas sim para narrar eventos, enaltecer deuses e reis e registrar suas ciências. Por meio da escrita maia, se comprova a adoção de uma matemática de base vigesimal, o emprego do conceito do número zero, o domínio sobre a mecânica celeste e a adoção de uma astro-religião baseada em 13 arquétipos zodiacais. De maneira geral, a produção dos escritos mais privilegiava o registro da passagem do tempo, as narrativas de fatos cotidianos e assinalava o desenvolvimento de novos conhecimentos e a descrição de inúmeros rituais religiosos. A escrita maia parece ter tido uma forte vinculação religiosa, talvez decorrente do fato de que os maias acreditavam que a escrita era um presente nos deuses. E talvez por esse motivo, o domínio sobre a escrita parece ter sido reservado apenas para a elite aristocrática, muito embora talvez seja possível que a maior parte das pessoas fosse capaz de reconhecer o nome do soberano ou do rei da sua época em meio aos diversos glifos. Os elaborados e distintos grafismos de alguns glifos talvez tenha sido um facilitador para a população iletrada reconhecer e identificar pelo menos algumas inscrições. Mas o fato é que as pesquisas sobre os sistemas de escritas meso-americanos ainda estão avançando, de forma que a formação de consensos entre os pesquisadores ainda não é um acontecimento sempre frequente. Ainda há muitas divergências entre os pesquisadores sobre a efetiva sequência evolutiva dos sistemas de escritas meso-americanos, o que alimenta um contínuo debate sobre qual sistema de escrita veio antes ou depois e, da mesma forma, se discute sobre qual época um sistema surgiu ou deixou de ser usado e sobre qual sistema de escrita é independente ou derivado de outro. Mas a maioria dos especialistas parecem convergir para o entendimento de que a escrita maia figura como o único sistema de escrita completo da meso-américa, indicando que ele também parece ter sido o único capaz de escrever tudo o que se dizia. Os outros sistemas de escrita da América pré-colombiana Outros sistemas de escrita, além daqueles desenvolvidos pelos Olmecas, pelos Zapotecas, pelos Epi-Olmecas e pelos Maias, também chegaram a ser desenvolvidos no continente americano. Entre esses sistemas, encontrava-se a escrita Misteca, a qual foi utilizada pelo povo Misteca, que surgiu por volta de 900 a S. e, partindo das regiões vizinhas aos Zapotecas, se expandiu sobre uma extensa região, que na sua máxima extensão equivaleria a grande parte do moderno estado do México. A escrita Misteca surgiu por volta de 1200 da nossa era e figura como um sistema de escrita cuja definição costuma ser descrita como uma mistura de sistema logográfico e pictográfico. Basicamente, esse sistema de escrita consistia em um conjunto de símbolos e representações que funcionavam como chaves para que um relato oral pudesse ser conduzido por quem fosse iniciado no entendimento desse sistema de escrita. Dessa forma, os elementos individuais dessa escrita poderiam representar desde um conceito menor até uma ideia mais complexa. Cada imagem presente nos códices mistecas deveriam ser interpretados com numerosas frases na linguagem oral, de forma que essa interpretação poderia se dar de maneiras distintas quando lida por diferentes oradores. Uma maneira de tentarmos entender o funcionamento desse sistema de escrita consiste em compará-lo a uma moderna história em quadrinhos, onde um narrador oral fosse demandado para descrever a sequência dos fatos ilustrados. Mas, além desses, outros sistemas de escritas também foram desenvolvidos na Mesoamérica, os quais parecem ter se desenvolvido em algumas localidades, talvez como variações de outros sistemas maiores. Esse parece ser o caso da escrita Nune, a qual parece se relacionar diretamente com a escrita Zapoteca, uma vez que as similaridades entre ambos os sistemas dificultam o trabalho de delimitar qual é o contexto de dispersão de um e de outro sistema. Da mesma forma, é discutido se outras inscrições encontradas em alguns sítios arqueológicos também se enquadram nessa mesma situação. Há ainda de ser considerado que, com a chegada dos conquistadores espanhóis, uma parcela dos descendentes dos povos nativos da América pré-colombiana acabou adotando o sistema de escrita europeu. Fato que engrossa a lista dos sistemas de escritas utilizados pelos nativos do continente. É possível que, se os conquistadores espanhóis não tivessem subjogado os povos nativos e introduzido o alfabeto latino como forma de impor a sua cultura, os aztecas na Mesoamérica e os incas nos Andes da América do Sul, que existiram durante uma brevidade de apenas cerca de três séculos, poderiam ter tido tempo para desenvolverem seus próprios sistemas de escritas. É bem verdade que, quando os europeus chegaram na América do Sul, os incas não utilizavam um sistema de escrita efetiva, muito embora eles administrassem um extenso e complexo império, o qual se parecia, em muitos aspectos, com os impérios do Velho Mundo. O Estado Inca incorporava uma população de cerca de 10 milhões de habitantes e administrava toda a produção agrícola e manufatureira, a qual se fundamentava em bases de cotas obrigatórias e de trabalho individual, onde todo o setor produtivo era administrado por um enorme e hierarquizado contingente de funcionários. De posse desse entendimento, seria natural se perguntar, então, por qual motivo os incas não desenvolveram um sistema de escrita. e a resposta talvez fosse porque eles já contavam com um sistema singular de grande precisão que a tornava desnecessária. E esse sistema consistia nos quipos. Os quipos eram um sistema de cordas e nós, muitas vezes formado por fibras coloridas, cujo conjunto era utilizado para a comunicação e para o registro de informações numéricas e contábeis e, segundo alguns autores, também para descrições narrativas. Esses artefatos têxteis registravam tudo o que era importante para o império, o que incluía uma grande quantidade de informações que ficavam nos filhos, onde cada detalhe dos nós e cada cor utilizada incorporavam diferentes significados. A produção de um quipo consistia na adoção de uma corda principal, disposta em posição horizontal, onde eram unidas cordas secundárias dispostas verticalmente. Essas cordas secundárias poderiam apresentar diferentes comprimentos e nelas eram feitos os registros de informações por meio da introdução de nós. Na sequência, podia ser que um elemento que diferenciasse o quipo fosse introduzido, como uma ou mais pinas coloridas que os distinguissem em um espaço onde várias dessas peças tivessem sido armazenadas. Os nós eram ora simples, ora compostos, ora eram feitos à direita, ora à esquerda. Os especialistas atualmente sabem que o aspecto dos nós, a posição dos nós, a forma de torcer os fios, a sua cor, a distância entre as cordas secundárias, a quantidade de nós, eram todas informações registradas nos quipos, onde nenhum detalhe era casual. Tudo continha informação. Atualmente, sabemos que o nó duplo representa o número 1, que o nó composto representava um número de 2 a 9, cujo valor era simbolizado pelo número de voltas, contadas pelo lado de baixo, e o nó simples representava as dezenas, os milhares e assim sucessivamente. As cordas de um quipo poderiam ser todas de uma mesma cor ou apresentar colorações diferenciadas. Algumas cordas podiam até mesmo mudar de cor no meio da sua extensão. As cores costumavam seguir um padrão, no qual o marrom se referia ao governo, o verde a conquistas, o vermelho aos exércitos, o preto ao tempo, o amarelo ao ouro, e o branco à prata, entre outros exemplos. Por meio do uso do complexo sistema de equipos, foi possível registrar com desenvoltura censos demográficos, controle de tributos, genealogias, informações de calendários, dados históricos e até religiosos. equipos estatísticos eram produzidos pelos funcionários das diferentes províncias do império e neles se encontrava a contabilidade do que tinha sido gasto, do que tinha sido recebido, dos estoques que existiam e dos respectivos impostos que eram devidos ao imperador. Depois de prontos, os equipos eram transportados por mensageiros velozes que corriam a pé, uma vez que não existiam cavalos no continente, até o posto seguinte de mensageiros, onde um mensageiro descansado aguardava pronto para continuar o transporte do quipo. Atualmente, são conhecidos cerca de 800 exemplares conservados de equipos, os quais foram feitos principalmente de fibras de algodão e de pelos de alpaca, um parente camelídeo das lhamas, muito embora sabemos que outros materiais também tenham sido utilizados, como pelos de outros camelídeos, fibras vegetais e até mesmo cabelos humanos. Embora os pesquisadores tenham sido capazes de decifrar alguns aspectos dos quipos, ainda há muito a ser descoberto. Nesse sentido, alguns pesquisadores suspeitam que alguns quipos produzidos já na época colonial parecem contê-lo informações silábicas. Ainda que essas suspeitas venham a se confirmar, é possível que esses quipos tardios tenham sido desenvolvidos sob influência do contato com os conquistadores espanhóis. Dada a fragilidade do material com o qual os quipos foram produzidos, a maioria dos exemplares conhecidos parecem se associar apenas aos incas e a outros povos cronologicamente próximos. Contudo, alguns autores defendem que as primeiras versões mais simples dos quipos já deveriam estar sendo utilizadas desde a época da civilização de São Caral, a primeira civilização do continente americano. Nesse sentido, os quipos apenas teriam sido aperfeiçoados pelos sucessivos povos andinos que se seguiram ao longo da passagem dos milênios. Mas, no início do primeiro milênio AEC, numa época em que a protoescrita pictográfica ou meca ainda estava começando a se desenvolver, no outro lado do mundo, outros sete sistemas de escritas também estavam sendo utilizados. Na China, a antiga escrita oracular, talhada em ossos de animais e em cascos de tartarugas, era substituída pela escrita pictográfica das Juan, a qual passeia a ser majoritariamente produzida em peças de bronze. No Vale do Índo, o alfabeto sânscrito era o sistema de escrita utilizado principalmente pela população ariana descendente dos indo-europeus saídos das estepes. Na Mesopotâmia, a ancestral escrita cuneforme começava a ceder espaço para o inovador sistema alfabético semítico que, nessa época, já havia se dispersado na região do Levante. No Egito, o uso da escrita hierógrafa decaía fortemente, enquanto a escrita hierática figurava como um sistema de escrita mais utilizado pelos escribas. E no entorno do Mediterrâneo, o alfabeto fenício começava a se tornar conhecido entre os povos da região. Este foi o vídeo da semana, o quarto da série sobre a história da escrita, o qual discorreu sobre o surgimento da escrita nas Américas. No próximo vídeo desta série, na parte 5, iremos abordar a evolução das escritas alfabéticas e os diferentes sistemas alfabéticos em uso nos nossos tempos. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar este vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou deste vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como este no meu livro A Saga Humana. E, se quiser, você também pode apoiar o canal fazendo uma assinatura mensal e tornando-se membro do canal. Então, é isso. Valeu, galera. Uma boa semana pra gente. Te aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 O que é isso?